Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor DJ e peço se você não é inscrito. Clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe um desafio com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no INSEC, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também meu it-list com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro de mim ou qualquer outro item da lista, deixe a recomendação finalmente. Se você for adquirir algum livro ou algum produto pela Amazon, utilize o link de algum canal associado, assim você estará ajudando em algum fator de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de poesia com esse poeta maravilhoso, Jackson Dumont Zuin, com seu sentimento de Minas. E são poesias diversas, né? Cada uma mais maravilhosa que a outra. E é a que eu escolhi para compartilhar com vocês, no dia de hoje, esse tempo título, Sempre Me Espanto, e diz assim... Sempre Me Espanto, ao descobrir tua presença na cidade, és regular como os eclipses, A órbita dos cometas, o movimento temporal, de rosas à porta do outono, Raro te vejo, uma folha que cai, despida de propósito, intenção tão vaga, Túnica de ventos, toda ausência, assim me vejo, intervalos cada vez mais largos. Presinto-te sempre nos feriados religiosos, nas tardes de domingo, No marasmo dos sábados, onde caiba tempo para um avião e um táxi, Tente tão pouco, menos que o necessário, e vens a mim, constelada de distâncias, Sozinha, em que sorrisos vazios dos meus olhos, de nada me avisas. Vives em mim, como um perfume incerto, uma alegria breve, uma amargura espaça, Sussurro, que cruza lembrança, em deixar, nem mesmo traço. É esse inflexivo, como a lei, que rege os projetos, e determina o curso dos rios, A fecundação dos cardos, o gelo sobre as folhas da relva, de tais sombras serrachas. Meus ouvidos, nunca me dizes nada, ando por ti assustado. Pleno mesmo de ti, que de tua falta, noite sem canto de galos. No entanto, te guardo, jardineiro de acaso, Sem saber porquê, alguém que a custa tentasse, A Rota da Estrela, ensinar o voo dos pássaros. Até a próxima, pessoal!